e fomos para o Rio Ave, jogámos praticamente também sem os jogadores que iam jogar na meia-final. Aquilo que em alguns clubes não é possível de fazer pelo equilíbrio da competição interna, nós pelo facto de sermos campeões cedo e tudo mais, nós chegámos a uma altura em que apontámos baterias ali. E foi assim, fomos perfeitamente convencidos que iamos ser campeões mesmo. Foi a tua obra mais perfeita até hoje, esse futebol do Porto, por teres feito o que fizeste com os jogadores de onde vieram, no país em que foi, no teu país, mas em termos de dimensão de futebol, se olhares hoje para trás, mais perfeito do que fazer 100 pontos no Real Madrid pela primeira vez na história do campeonato espanhol, mais perfeito de ser campeão no Inter ao fim de não sei quantos anos, mais perfeito do que ganhar a Liga Europa no Man United, mais perfeito de ganhar no Chelsea 50 e tal anos depois de uma equipa que só tinha um campeonato. Foi a tua obra mais perfeita? Eu acho que o simbolismo é mais do que todos os outros. Porque o simbolismo, se tu me disseres, o sentimento que tu criaste no povo, como se diz, popolo nero-azurro, por terem ganho uma Champions 50 anos depois, ou o simbolismo de ganhares uma Champions no teu país, o meu país significa mais do que o povo interista, por muito que eu os amo, obviamente. O facto triste de que foi a última vez que em Portugal se ganhou, prova exatamente isso mesmo, já passaram 15 anos, 14, 15 anos, e não se voltou a ganhar, nem muito menos chegar a uma outra final. A perfeição, eu diria, quando a minha equipa do meu primeiro jogo é Bahia, Secretário, Costa, Andrade, Frederic, Pavlin, e depois a minha equipa última é Paulo Ferreira, novo, Ricardo Jorge, mas Nuno Valente, novo, Pedro Mendes, novo, Maniche, novo, Derley, novo, Carlos Alberto, novo. Quando tu comparas o produto final com a situação inicial, houve muito trabalho. Eu não gosto nada de dizer a minha obra-prima, prefiro dizer a nossa obra-prima, porque aquilo é como eu te dizia, fomos tantos, fomos tantos que o fizemos, que eu não gosto nada de dizer a minha obra-prima, porque aquilo foi, de facto, um trabalho de todos, foi um determinado momento no clube, onde o clube percebeu que daqui só podia piorar, e onde não houve medo nem de apostar no treinador em que se apostou, nem houve medo de dizer já basta, tu, tu, tu e tu basta, de dizer vamos apostar neste perfil do jogador, porque foi tudo definido, o perfil do jogador apareceu primeiro do que o nome do jogador, e fomos sempre construindo alicerçado numa estrutura verdadeiramente forte. A estrutura era verdadeiramente forte. Portanto, eu gostava de dizer que na minha carreira é talvez o momento mais bonito, exatamente por toda essa criação, quase a partir do zero, mas gosto de o dizer que é nosso, que é nosso, é muito nosso, foi uma coisa que nós construímos todos juntos. Este ano o Porto regressou a Gelsen-Kirchen, onde conquistou esta taça que nos tem feito a companhia, e tu...